Agora 8h52, a Associação Brasileira de Imprensa promove nesta terça-feira um ato em solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil. Vai ser às seis e meia da tarde no auditório do nono andar da sede da ABI, na rua Araújo, Porto Alegre, 71, no centro do Rio de Janeiro. Vamos falar aqui com o Cid Benjamin, que é vice-presidente da ABI. Olá, Cid, bom dia. Bom dia. Cid, queria que você falasse desse ato em solidariedade ao Glenn Greenwald nesse momento em que a vaza jato está sendo atacada pelo ministro Sérgio Moro, pelo presidente da República. Conta para a gente, fala para a gente da importância desse ato, Cid. Olha, esse ato é uma resistência escalada de arbitrariedade que está havendo no país, cataneada pelo presidente da República e pelo ministro da Justiça. O presidente nos surpreende a cada momento, a cada dia. Quando você pensa, ainda está tomando conhecimento da bobagem que ele disse, ele fala mais uma por cima. Esse ato começou a ser organizado antes de ontem e está tendo uma enorme repercussão, enorme aceitação. A gente está vendo, por exemplo, a necessidade de transmiti-lo pela internet. A gente vai colocar telão fora do auditório, que tem 500 lugares, porque há a possibilidade de que isso não comporte para as pessoas interessadas prestar a solidariedade ao Glenn. E a gente, depois de ter marcado o ato, como foi marcado há dois dias, já toma conhecimento dessa outra declaração do Bolsonaro, absolutamente desconcertante, fazendo gracinhas com o assassinato do pai do presidente da OAB. O Felipe Santa Cruz é o presidente da OAB, o pai dele, Fernando Santa Cruz, é um desaparecido político. Possivelmente, o Bolsonaro não sabe, ou se sabe, está se lixando para isso, mas famílias de desaparecidos políticos têm muita dificuldade em aceitar a morte de um filho, de um irmão, enfim, de um marido, por não verem o corpo. Eu conheço, eu fui preso político e conheço vários companheiros que foram presos também e desapareceram. E sei que, em muitos casos, as famílias evitam trocar de endereço, têm a expectativa de, no Natal, no Ano Novo, que o filho apareça, no aniversário da mãe, do pai, do próprio desaparecido. Há aquela esperança da mãe. Para uma mãe, é uma coisa muito difícil não ver o corpo do filho. E isso não é uma questão de agora, não. Antígona, possivelmente a peça mais conhecida do Sófocos, o mais importante autor grego no teatro, escrita antes de Cristo, trata da questão do direito de enterrar seus mortos. Enfim, é todo um drama que se desenrola em torno a essa questão. Então, como o personagem desafiou o rei, ele foi morto e não foi enterrado. E a família, e particularmente a irmã, antígona, briga pelo direito de enterrá-lo. Então, isso não é de agora. E o Bolsonaro está se mostrando, cada vez mais, um sujeito sem limites, um sujeito desclassificado e que não tem a menor compostura. E a AB já considerou aí abuso de poder a portaria publicada pelo Ministério da Justiça, que prevê a deportação sumária de estrangeiros considerados perigosos, né? Pois é, nós de sempre soltamos uma nota, inclusive, no mesmo dia, sob dessa nota de manhã, na mesma manhã, soltamos uma nota informando que se esse decreto absurdo for usado contra o Glenn, nós vamos à justiça em defesa do jornalista. O que está em jogo aí não é a figura do Glenn. O que está em jogo é a coisa muito mais importante e muito maior. O que está em jogo é a democracia e a liberdade de imprensa. E a ABI, talvez o Bolsonaro não saiba, porque ele é um ignorante, mas a ABI tem mais de 100 anos nessa trincheira, da defesa da liberdade de imprensa e da defesa da democracia. Nós não vamos nos calar. Não vamos nos calar, vamos resistir. E não estamos sozinhos. A repercussão desse ato que a gente marcou está mostrando isso. A quantidade de entidades que quer participar, que quer falar, está nos levando a dificuldade e a problema para decidir quem fala, como fala, quem convida, quem bota na mesa, quem chama para o palco, porque é muita gente, é muita gente. A sociedade brasileira está acordando e se dando conta que não pode ficar nas mãos de um maluco como esse, que não tem menor compostura. Vamos resistir. E a ABI está nessa resistência. É mais uma entidade, ela sozinha não tem poder absoluto, mas ela vai se somar incondicionalmente à luta pela democracia e pela liberdade de imprensa. Perfeito. Cid, a gente agradece aqui a sua participação. Um ótimo ato para todos e todas. Um grande abraço para você. Abraço para você também e para os ouvintes. Obrigada. Falamos aqui com o Cid Benjamim, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa. O Cid Benjamim, que é o Cid Benjamim,